Olá amigos eu sou Erso Amorim e esse é o canal do clarinete e hoje eu estou aqui de novo para mais um unboxing do canal do clarinete esse vídeo aqui é especialmente para você que é papai que é mamãe e está aí procurando uma forma de fazer seu filho se interessar por algum instrumento é talvez isso aqui possa te ajudar vamos lá bom já achei aqui então vamos abrir aqui mais essa super coisa encomenda aqui é passar o chileiro aqui e vamos cortar aqui olha só cortar a fita olha só que vai sair aqui uma caixinha de palhetas aqui essa aqui veio bem embaladinha né palhetas eu já testei elas não são assim ah meu deus muito boas mas enfim aqui como sempre o manualzinho que vem com algumas instruções está em inglês e as posições do clarinete né aqui e agora vamos ver aqui o que temos aqui né a caixinha é bem sempre bem protegido né olha só que legal aqui e e olha só que chegou aqui e olha só que chegou aqui uma galineta rosa é que legal é bem ali tá olha só olha só e bonitinho o molho e aí a cor superior ó tá op o acabamento sempre muito bacana, vamos aqui a campana, olha só que legal, e os dois bailetes, vem até, são dois tamanhos diferentes, vocês podem ver aqui, eu acho isso muito legal, e até a boquilha, olha só, até a boquilha é rosa, olha só que bacana, boquilha, alcool e boquilha, esse aqui é um instrumento, que foi encomendado por um cliente, e a gente trouxe aqui, esse instrumento, para o modelo R101, esse instrumento, vem aqui a alça aqui para o estojo, e aqui olha só que bacana, aqui a graxinha para passar aqui nas cortiças, e aí olha só que legal, vem com o kit, a dedeira, a chave de fenda, vem completinho, e agora eu vou tocar nesse instrumento, para a gente ver aqui do que se trata, é um instrumento que foi encomendado, essa cor rosa foi uma escolha da cliente, mas você pode encomendar esse instrumento com a gente, com o seu filho, na cor azul, tem várias cores aqui, eu vou colocar na tela, para vocês verem, mas tem várias cores, esse instrumento, você pode fazer uma consulta, para saber o preço, mas esse aqui, especificamente dessa cor, ele sai por R$850,00, está certo? Então, olha só que legal, esse clarinete aqui, e eu vou tocar nele, para a gente ver como é que soa, né? Bom, está aqui, instrumento montado, como vocês reclamaram muito no último vídeo, no último unboxing que eu fiz, eu vou tocar com a boquilha dele, com a boquilha do próprio instrumento, coloquei uma borrachinha aqui, que é uma coisa que eu aconselho para todo mundo, e a minha abraçadeira, tá? Mas a boquilha é do instrumento, tá certo? Olha só, que bonitinho, instrumento aqui, todo rosa, né? Instrumento aí que uma cliente pediu para a sua filha de 8 anos, né? Olha só, eu acho que essa menina vai adorar tocar clarinete. Vou ouvir, né? E aí 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 O instrumento está bem reguladinho, ele vem bem durinho. O instrumento novo é uma maravilha. Ele vem bem durinho. E é um clarinete que você pode usar para incentivar o seu filho a estudar a clarineta. Eu vou deixar aqui as cores, mas eu sei que tem azul, tem verde, tem branco. Então, você que quer chamar a atenção do seu filho, as crianças gostam muito de cores, elas são muito vidradas nas cores. Então, você pode presentear o seu filho com um instrumento desse, que ele é super barato. Esse clarinete aqui, ele saiu para essa cliente por R$850, já incluso o frete. Então, é uma boa escolha para quem tem um filho pequeno e quer que ele se interesse por música. Dá de presente aí, em vez de dar videogame, jogos de violência, dê uma clarineta para o seu filho. Eu tenho certeza que ele vai ter um futuro muito melhor se ele estudar música. Tá bom? Tá bom? Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Clarineta Moresc, colorida. Se você se interessou por esse instrumento, entre em contato e faça um orçamento gratuito aqui com a gente. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.